Se você também tem um carro forte e gosta de acelerar... Rapaziada, aproveitar aqui a madrugadinha... Dar uma leisinha de Jetta... Tirar a prova do clima... Asfaltaram aqui, mano... Olha o tapete, olha... Tá gostosinho, né? É, vai durar uma semana só... A época de eleição é uma delícia, né, cara? A época de eleição os filha da puta aparecem pra fazer alguma coisa... Olha... Por meio de ver essa época de eleição todo dia... Olha, rapaziada, pra quem não sabe onde a gente tá... A gente tá na marginal... Aqui a velocidade é mais alta, por isso que eu estou desacelerando e acelerando... Mas sem passar o limite da velocidade da via... Aqui é onde a gente faz a gravação dos Project Cars... São todos aqui... Neste posto... Tanto pra quem assiste os Project Cars... A gente pega essa saída aqui... Vem nessa reta... E acelera top... Lembrando vocês que... Ah, aqui não tem ninguém, né? Tá fechado... Esse Jetta aqui vai ser sorteado de graça... Pra quem concorrer direitinho lá no Instagram... Primeiro link na descrição... Sorteio Jetta TSI... Quem não quer um carro de graça, né? Vem,zinho... Olhe... Vamos lá, do nossoakedque... Só que você viu aqui... mögue newsras... Wativer. Temos aqui... Aqui... Vamos lá... Co- ... Olha... Vamos lá, ya? Vamos lá... Toe, ou... Depois, vamos lá... Vamos lá, vamos lá... Próximo... Depois... Olha rapaziada Pra quem Deixa eu até diminuir a rotação aqui Pra quem tem um pouco mais de performance Aí O Jetta Deixa eu filmar aqui Não sei se deu pra vocês verem Ele tá a 114 graus 113 agora O óleo E essa é a vantagem maior Ah, é que é 70 Ah, tá bem Essa é a maior vantagem de eu ter colocado O intake da Race Chrome No carro mesmo Acelerando Ele não tá esquentando Ele esquentava pra caralho Mas ele não tá esquentando A, dois jacks A, dois jacks A, três m HD Muito bom, campeão E ó rapaziada, pra quem tiver interesse Vai ter corrida na área 011 Arrancada Eu vou estar lá, vou gravar Quem quiser aparecer no canal Também dá uma acelerada É só ir lá, lá é lugar sim da Top Speed Aqui a gente segue no limite da via Aqui é uma pista boa, tá de madrugada E aí dá pra você curtir muito mais Olha o brother aí Acontece né pai Aqui já diminui a velocidade da pista Vai pra 60 ou 50 agora? Acho que vai 60 né Vamos passar 50 agora né Vamos na marcha Esse câmbio da SG é ridículo mano Ele sabe exatamente a hora de trocar de marcha A hora de não trocar, trocar rápido, reduz rápido É um puta câmbio bom velho É de longe o melhor câmbio que eu já Que eu já tive Bom rapaziada Vamos bater um papo agora né Já saímos de uma pista de via rápida Agora estamos em uma pista De trânsito comum Inclusive estou mais rápido do que a via permite Vamos mais devagar Vocês não sei se estão assistindo os vídeos A gente fez um vídeo Saiu no domingo Falando sobre a Avenida Europa Do porquê que a gente parou Do porquê que não estava rolando A gente vai também fazer nossos eventos de novo Lá no Rei do Óleo de quinta-feira A gente vai fazer lá É um rolê da hora Pra quem quiser dar um rolê Ver uns carros Dá pra dar uma Uma adrenalina ali Que tem a Marginal Marginal é essa avenida que eu acabei de passar Pra quem não sabe Lá é uma É uma via rápida 90 por hora Então dá pra você dar umas Reduzidas e umas aceleradas Pra poder Curtir o carro Mas Se você também Gosta de expor o carro Se é mais Estilo Chora Boy Eu tenho um carro mais boa Dá pra ir lá no Rei do Óleo No nosso evento Se você também tem Um carro forte E gosta de acelerar Mas quer acelerar forte Não acelerar fraco Gosta de querer agora Quer acelerar de verdade Dar um top speed no seu carro Tem a área 011 Que é parceira do canal A gente vai fazer uma arrancada Lá em novembro Quem quiser Ou segue a gente No Instagram que tá aparecendo aqui ArrobaDubBrasil Ou no 011 a lista A área 011 a lista Lá eles vão manter informados Dá pra você correr Mano Eu vou te falar Você vai puxar Vai correr muito com o seu carro Vai cansar de tirar Racha Vai estar num lugar seguro Num lugar adequado Pra realmente acelerar seu carro forte Se você gosta Por exemplo De Track Day Tem muita gente Que me segue Que gosta de Track Day Porque Aparece Tem que entender a diferença Até pra galera Na hora do Mimimi Os famosos pilotos De teclado aí O que Esse rolê Que a gente deu agora Que na verdade Foi até pouco Foi curto É um rolê simples Não acelerei com ninguém Acelerei sozinho Não fiquei dando top speed No carro Até porque o Jetta É um carro que Limita Esse aqui Limita 2 a 299 Nunca cheguei nem perto disso Mas tudo bem É um carro muito diferente De você dar uma acelerada Eu tava ali de boa Eu diminuo a velocidade Dou uma acelerada E paro Tá de boa Tá leve É um carro que tem suspensão Tem pneu Tem tudo Eu acho muito mais tranquilo Do que ficar tirando racha Qualquer coisa Quando eu quero Realmente tirar um racha Acelerar contra alguém Descobrir qual o carro é mais forte Qual o carro é mais fraco Eu vou pra pista Eu vou num track day Num racing track Igual a gente tava agora É Vou num outliers Track squad TRS Tem um monte de eventos Track day Tem a área 011 Que é onde eu corro Na arrancada Lá de verdade Eu mostro O que o carro tem Eu consigo Saber o limite do carro Porque lá Não tem o perigo De machucar ninguém Né É Inclusive acho que Esse é um dos assuntos Né Gu Que a gente Tratou lá no vídeo Da Avenida Europa Foi muito importante Isso Porque A galera Confunde Tipo igual Eu tenho certeza Que nesse vídeo Vai ter a gente falando É Você fala pra galera Correr na pista E você tava correndo na rua Não galera Não tava correndo na rua Pelo amor de Deus Quem fala Quem fala Que essa gravação Foi correr na rua Não sabe o que é carro Reduzir Acelerar É igual agora Vamos pegar o velocímetro Ali Vou até ficar de lado Pra pegar o velocímetro Então sair a 0 Certo Eu venho aqui E dou uma puxada Pronto Dei uma puxada Curti o carro Passei um pouquinho Do limite da velocidade Mas já freia Estou sozinho Não coloquei ninguém em risco Meu carro é preparado pra isso Se eu for falar Com a barra que vem falar Ah mas você tá acelerando Rapaziada Acelerar que esse carro aqui É 200 250 por hora Tranquilo Esse carro aqui chega Sem muito esforço Tem pneu Suspensão Pra aguentar isso E aí Aí eu vou pro lugar certo Agora uma aceleradinha De nada Só puxar um pouquinho De boa Sozinho De madrugada Sem ninguém do lado É tranquilo Olha a frente do Azira Mano que bonito Ó rapaziada Deixa eu mostrar pra vocês aqui Consumo 6 em 1 Opa não Olha que agora Tá no consumo instantâneo 7.4 Agora eu vou reiniciar E vamos Seguir De uma forma mais leve E vamos ver Quanto que o Jetta faz E é isso aí rapaziada Quem quiser Correr na área 011 Vai ter um desconto top Na verdade Qualquer evento Rapaziada De verdade Qualquer evento Que vocês queiram andar Que seja aqui Dentro de São Paulo Ou Aldeia da Serra Interlagos e Aldeia da Serra São as duas pistas Que a gente mais vai Chama a gente No Instagram Fala Pô eu queria correr lá Arruma um desconto Eu arrumo um desconto Pra vocês Numa boa Fechou? Olha lá O consumo já foi pra 10 Só que Fechou O farol Vai diminuir Comenta aí Rapaziada Eu gostaria muito Que quem tá assistindo Participasse O que vocês estão achando Desse tipo de car vlog Que a gente colocar A câmera na testa E gravar um role nosso Nada Demais Eu vou gravar Eita porra Engatei Eu vou gravar Com a GoPro Correndo Correndo Quando eu for pra pista Pra realmente Acelerar o carro Eu vou gravar Pra vocês Na Na GoPro Mas eu quero saber Esses daqui Tipo Estou voltando De um rolê Coloquei a câmera Na testa E como eu estivesse Voltando sozinho Eu tô voltando Com vocês Pra vocês Curtirem E a gente Bater um papo Comenta lá embaixo Se gosta Se não gosta E deu merda Tem pai Mano Se liga A polícia Entrou na contramão Irmão Tomara que seja Todo mundo bem Mas vai lá embaixo Pra pô Debs Esses car vlogs Eu gosto Eu vou falar pra vocês O porquê Que eu tô fazendo Essa pergunta Mano Eu Pera aí Rapaziada Esse farol aqui Eu vou passar No vermelho Porque foi aqui Perto que eu tomei O tiro Num assalto Pra quem não sabe Eu fiquei com o tetraplégio Com um assalto E eu não vou ficar Armoscando aqui não É uma região Que eu tenho medo Tem um carro ali Mas ele tá parado Bom, enfim O YouTube Ele passa pra gente Nos vídeos Nossa, caiu pra 5 litros O YouTube passa Pra gente nos vídeos Qual é a nossa retenção Quanto tempo Que a galera Tá assistindo Em média Nossos vídeos E nosso vídeo Tem uma retenção Muito alta Nossa retenção Tá em média De 6 minutos Às vezes Passa de 6 minutos Então é uma retenção Muito boa Comparado aos outros Canais do YouTube Então vocês estão gostando Muito do nosso conteúdo Mas no car vlog Pelo menos o de dia Caiu pra 3 minutos e 20 Então quer dizer que Foi bem mal Então não sei se vocês Não gostaram do conteúdo Ou não gostaram Do fato de ser de dia E ter trânsito E aí como tem trânsito Não posso nem tentar Brincar de acelerar o carro Ou o assunto Às vezes tava uma bosta Comenta lá, mano De verdade Esse canal Eu sempre digo É nosso E a gente precisa Mostrar sempre o O que O que vocês querem Ouvir O que vocês querem saber Boa noite Fechou Já estamos chegando Em casa Esse aqui é o O dormitório Do Dub's Ai Ai meu carro É muito baixo Ai Abre o Olha o meu vidro Aqui Só pra Ouvir o ronco Vou acordar o condomínio Você é louco Acordei o condomínio Mas Com o estilo Relaxa Tem gente que acorda Com galo Tem gente que acorda Com criança gritando É melhor acordar Com Jetta Turbo Espirrando tudo E aproveita Enquanto você já tem ele É Vai ser sorteado Aquela é minha vaga A hipocrisia Vaga de cadeirante Aqui Do lado Tira a cadeira de roda lá A gente finaliza o vídeo Tamo junto Não esquece de comentar Um beijo dos Tetras E é nóis